Música Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no Smartdown e no Wrestling.pt e hoje para debatermos ainda o cancelamento do MLW Face Off, mas mais ainda percebermos afinal o que vai acontecer a 4 de Junho de 2023. É lógico que o Wrestling Português levou um back com este cancelamento, é claro que sim, é claro que levou um back e um back grande. No entanto, não é a menos verdade que o Wrestling Português acaba por sair também aqui mais reforçado, mais unido. Nós tivemos aqui lutadores que provavelmente nunca tinham interagido e passaram a interagir. Eu só por curiosidade fui ver o número de Instant Stories que foi publicada acerca deste evento, portanto no percurso para o evento. Nós já tínhamos 136 Instant Stories publicadas com referência a este evento. Não me recordo de um evento em Portugal, pelo menos desde o Club Wrestling, nem próximo de fãs e lutadores terem ou postarem 136 Instant Stories and Counting. Portanto, ainda estávamos a mais de uma semana da realização do evento. E portanto, o buzz que se estava a gerar à volta deste evento era muito maior até do que aquilo que eu próprio me fui apercebendo. Nem eu próprio me apercebi de que só depois com o cancelamento e com as dezenas de mensagens que recebi e dezenas de mensagens também devido a pessoas que tinham comprado bilhete, portanto devido a refunds, é que me apercebi do número de pessoas que tinham comprado bilhete para este evento. E portanto, este evento estava realmente a gerar muito interesse, mas mais do que isso, com este cancelamento, que naturalmente foi um disparo no wrestling português, mas que tem aqui esta parte positiva de ter unido ainda mais os lutadores e essa é também uma das conclusões positivas dentro do pouco positivo que podemos tirar, mas eu diria que se calhar é a mais positiva, é a conclusão mais positiva que podemos tirar deste cancelamento. E então, a pergunta agora que aqui fica, porque o show na verdade foi adiado, eu já expliquei a história de ele ter sido publicado como cancelado, porque, e volto a repetir, a transparência aqui é fulcral e portanto teria sido muito pouco transparente estar a dizer que o show era adiado quando o show que vamos ter não vai ser o mesmo show e nós já vamos ver um bocadinho melhor isso, e portanto seria completamente injusto e muito pouco transparente estar a fazê-lo e portanto devido a essa razão o show é dado como cancelado, mas na realidade está marcado para 4 de junho de 2023. Dizer também que o show tinha sido marcado, o primeiro MLW Face Off tinha sido marcado para Paio Pires, porquê? Porque a Lufman Extreme FMX iria ter um show no dia anterior ou no dia anterior ou no dia a seguir e portanto com isto nós tínhamos, já agora dizer também que a Lufman Extreme FMX basicamente é a promotora do máximo, portanto o dono da MLW, neste momento é a Lufman FMX Extreme que basicamente é a vida do máximo e portanto é uma promotora de motocross, de extreme motocross que percorre todo o país, normalmente com arenas com muito público e portanto o máximo já tinha levado a Extreme FMX a Paio Pires, num show que correu bem portanto não estava completamente cheio, mas estava eu diria às bancadas com meio a car e a verdade é que com isto se cortariam os custos de deslocação que quem já organizou um show de wrestling sabe principalmente o transporte de ringue e tudo mais são custos elevados e portanto com isto nós cortaríamos imediatamente esse custo na verdade no dia 4 de junho, portanto para o show de 4 de junho nós não vamos ter a FMX em Paio Pires o MLW Face Off foi cancelado mas esse continuará naturalmente, não há razão para ser cancelado mas não haverá a 3 ou a 5 de junho FMX, portanto teríamos que fazer um show numa arena onde o máximo não vai estar nos dias anteriores, portanto vamos ter esse custo também a adicionar agora, a verdade é que este show vai mesmo acontecer, portanto este back que o Wrestling Português levou eu acho que vai ser transformado num desejo, num imenso desejo de trazer este show à luz do dia e quem quiser pode embarcar nesta viagem, portanto esta viagem está aberta a quem nela quiser embarcar e vai-se traduzir basicamente no quê? Naturalmente que o orçamento do show anterior se calhar era um orçamento irreal porque só existia na cabeça do Mad Dog e portanto o orçamento deste evento, nós vamos ter o regresso da MLW, portanto esse vai ser ponto assento vamos ter o regresso da MLW, mas naturalmente este show vai ter que ter um orçamento muito mais baixo portanto consideravelmente mais baixo e eu começo já por vos dizer isto porque a transparência tal como tivemos transparência no cancelamento, vamos adotar aqui um modelo de organização do show totalmente transparente e porventura inédito que é informar as pessoas de tudo o que está a acontecer na organização do show, se algo não está a correr bem, se por acaso o show está em risco as pessoas vão saber, portanto eu dou-vos essa garantia, dou-vos a minha palavra de honra que isto vai acontecer, portanto está combinado nós transmitirmos às pessoas sermos totalmente transparentes como fomos com o cancelamento e transmitir os passos da organização deste evento ao público porque é natural que as pessoas naturalmente estejam de pé atrás neste momento é perfeitamente natural, eu faria o mesmo, naturalmente eu faria o mesmo e portanto é preciso mostrar às pessoas que este show vai acontecer porque vai, aliás pensem, é fácil perceber que vai, há uma arena que está paga no dia 4 portanto seria quase parvo não realizar o show, há uma arena que está à espera de lutadores e de público, portanto não se vai perder o dinheiro dessa arena nem que seja por essa razão, mas a vontade de fazer este evento não tem a ver com existir uma arena tem a ver com o facto de ter existido um baque, existiu, mas o SNP é capaz de se levantar e de fazer ainda melhor e é isso que esperamos e é isso que temos a certeza que vai acontecer e portanto dizia eu que o orçamento para este evento vai ser consideravelmente menor o que elimina imediatamente os internacionais que estavam no card portanto este show não terá internacionais ou em alternativa terá dois lutadores vindos de Espanha dentro do âmbito de uma parceria que a MLW está a estabelecer com uma promotora espanhola e portanto existe aqui ainda essa dúvida mas provavelmente teremos dois lutadores vindos dessa promotora espanhola mas portanto todos os internacionais que estavam no card anterior ficam automaticamente eliminados exatamente por isto porque não há orçamento para lhes pagar apenas e só por isto depois e porque foi anunciado quando tivemos o cancelamento de que o show iria ser feito com o roster da MLW antiga isso não irá acontecer vai ser realizado com muitos dos lutadores que estavam no card anterior só se eles não quiserem e estão naturalmente no seu direito perfeitamente compreensível só se eles não quiserem estar no show se não quiserem naturalmente aí não haverá nada a fazer mas temos aqui duas perspectivas relativamente a esse aspecto os FIIs dos lutadores terão que ser consideravelmente mais baixos porque as propostas que estavam a ser feitas aos lutadores para o Face-Off naturalmente vindas do orçamento que existia e real diria eu para este evento portanto eram então para o Wrestling Português eram propostas muito boas naturalmente que vão ter que crescer consideravelmente mas por outro lado os lutadores serão pagos up front algo que eu não sei se não é inédito no Wrestling Português os lutadores serão pagos e não é a um ou dois dias do evento portanto os lutadores serão pagos up front lutador contratado lutador pago porque confiamos se os lutadores podem ter dificuldade em confiar na MLW e isso é perfeitamente natural depois do que se passou a MLW confia plenamente nos lutadores volto a repetir os lutadores serão pagos up front diria eu muito para que este modelo de transparência passe porque aí o lutador já tem o dinheiro na mão portanto aí não há forma de sinceramente de ficar prejudicado pensamos também que pelo facto da Arena de Pai Pires ter tido excelente lutação no evento da Lufman Extreme FX naturalmente estamos a falar de modalidades diferentes é claro que sim mas é um indicador que nos pode dizer que o público e também os bilhetes que já estavam vendidos que o público pode aparecer em massa e em massa digo eu 500 pessoas 600 pessoas penso que é possível mais do que isso eu acho que não sinceramente acho que seria estar aqui a pensar em números irreais mas eu penso que 400, 500 até 600 pessoas eu penso que é possível ter neste evento naturalmente isto vai depender também muito do que o público queira fazer o que eu apelo desde já é que não peçam refund do bilhete muita gente já pediu aliás os refunds estão a decorrer sem qualquer problema se tiverem algum problema em algum refund que até agora não aconteceu mas se eventualmente tiverem mandem-me uma mensagem se por acaso quiserem fazer refund do bilhete e tiverem algum tipo de problema agora o que apelo é que aguardem se gostam do Wrestling Nacional e querem assistir a um show do Wrestling Nacional construído com o coração aguardem dentro de uma, duas semanas diria vamos colocar aqui o prazo se calhar nas duas semanas eu voltarei a dar-vos informações acerca deste show dentro de duas semanas o orçamento do evento estará estará finalizado e aí já se saberá em concreto que lutadores é possível realmente contratar eu diria que provavelmente teremos ainda um bom lote de lutadores deste show anterior mas naturalmente é preferível aguardar e portanto vamos aguardar por isso cerca de 15 dias logo que existam mais informações eu trarei agora volto a repetir apelo a que se gostam do Wrestling Português não façam refund do bilhete se estiverem nessa disposição de quererem fazer refund estão no vosso direito naturalmente e portanto façam-no sem problema nenhum mais pontos acerca deste deste evento o ring da MLW vai ser renovado para que esteja a brilhar no dia do show esse também é pontacente para se fazer o show que o ring esteja completamente renovado e isso vai acontecer e ainda em último lugar a melhor notícia de todas vai ser coroado o primeiro campeão da história da MLW sim este evento vai coroar finalmente o primeiro campeão da história da MLW uma promotora que tem anos no wrestling português e que vai ver aqui o seu primeiro campeão coroado dizer ainda também que neste show nós não contamos com Mad Dog e portanto eu acho que dizer isto é importante porque o Máximo tem o Máximo Lufman tem no wrestling nacional este rótulo de bom pagador portanto acho que as pessoas sabem que este show nunca seria cancelado por causa do Máximo nunca ninguém ficaria a arder felizmente ninguém ficou mas nunca ninguém ficaria a arder por causa do Máximo acho que toda a gente que conhece que está por dentro daquilo que é o Wrestling Nacional sabe isso e portanto nós aqui não vamos ter a variável Mad Dog este show vai ser pelo Máximo vai ser feito organizado pelo Máximo naturalmente com uma equipa a apoiá-lo e portanto é garantido que este show vai ver a luz do dia vamos ver em que condições vamos esperar aqui cerca de 15 dias para perceber em concreto para sermos transparentes também com as condições para as pessoas perceberem que nomes é que vamos poder ter no evento ou não e portanto aguardem pelo menos esses 15 dias trarei novas informações e depois a partir daí decidam se querem fazer refund fazem refund se querem aguardar aguardam perfeitamente perfeitamente natural antes de terminar dar duas duas notas primeiramente agradecer as inúmeras mensagens que recebi eu nunca tinha aliás nem perto o dia do cancelamento em que foi anunciado o cancelamento do MLW Face Off foi o dia da minha vida em que e de muito longe em que recebi mais mensagens eu recebi eu não quero dizer centenas porque não as contei mas eu devo ter recebido 120 130 mensagens algo do género e muitas dessas mensagens foram de lutadores e muitas delas de lutadores da velha guarda e todas elas sem exceção não houve uma única que não confirmasse o seguinte a pessoa que tu descreveste naquele vídeo era é sem dúvida o Mad Dog e portanto a imagem de Mad Dog não era não era realmente de agora era uma imagem já como eu disse no vídeo de cancelamento de anos e anos e anos e portanto isto foi apenas o confirmar de algo que já vinha que já vinha do passado dizer também que este assunto naturalmente extravasou aquilo que é o nicho do wrestling português basta dizer eu fiz dois vídeos sobre este assunto portanto um a anunciar o cancelamento e portanto o programa o espaço de fontes do dia a seguir e depois o vídeo mesmo do cancelamento estes dois vídeos já vão em mais de 1500 visualizações portanto o que diz claramente que este assunto extravasou por completo aquilo que é o wrestling português na minha opinião there's no such thing has bad publicity portanto a maturidade do negócio wrestling português é quase nula se realmente nós tivéssemos um negócio maduro conhecido isto teria sido má publicidade agora a verdade é que se pôs a falar as pessoas de wrestling nacional e o nível de maturidade do nosso negócio é perto de zero portanto há pessoas que não sabem sequer que este negócio existe e portanto nem que seja falar de wrestling português nunca é má publicidade e portanto sobre esse aspecto eu não tenho qualquer tipo de dúvida por outro lado não vamos fazer disto um acontecimento nacional foi só o cancelamento de um show de wrestling algo que infelizmente não é inédito em Portugal e que acontece basicamente todos os fins de semana lá fora aliás ainda no fim de semana do cancelamento do face-off a EWE a Elite Wrestling Entertainment uma promotora do Reino Unido onde muitos lutadores portugueses já foram lutar cancelou o seu show daquele fim de semana e portanto se nós quiséssemos que esta questão passasse despercebida teria sido a coisa mais fácil do mundo teria sido cancelar o show aliás desculpem-me teria sido adiar o show para 4 de junho e ou das duas ou não dar explicações ou dizer que estavam a vender poucos bilhetes o que fosse e portanto isto não teria sequer repercussão aqui quis-se realmente que isto tivesse repercussão quis-se contar esta história para que exista transparência porque a variável aqui é a transparência tem que existir transparência naquilo que as promotoras fazem na minha opinião naturalmente e portanto se eu estava envolvido num projeto que é cancelado desta forma temos que ser transparentes e portanto as pessoas têm que saber porque é que aconteceu o que é que vai acontecer e portanto esta parte do que é que vai acontecer estou aqui a transmitir-vos irei transmitir tudo o que se passar na organização deste evento e se chegarmos e por isso é que peço aqui 15 dias para conseguirmos aqui organizar melhor as coisas e se chegar ao fim dos 15 dias e imaginem não há show eu venho aqui e digo olhem não há show porque o orçamento é curto demais e preferimos não fazer um evento com um orçamento deste algo do género não vai acontecer mas estou a mandar para o ar mas se acontecer transmite-se e sem qualquer tipo de problema foi um espaço do Fontes desta semana vejam toda a programação do Smartdown e do Wrestling.pt e nós voltamos então para a semana e nós vamos lá